Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Vamos começar a semana bem? Semana já no final de Natal, já, né? Praticamente. Estamos aí já na reta final. Como dizem, né? Não tem muito que fazer. Quem fez, fez agora só certo de posição nos bancos, né? Esperar aí pra poder, né? Esperar aí, acabar de sair alguns dados pra tocar o pau, né? Bom, vambora. Como começamos já a semana bem, né? Pouco movimento lá fora também. Muita expectativa, né? Acontecendo aí no mercado, né? Muita coisa esperando aí no mercado, principalmente nosso, né? O pessoal esperando alguma coisa extra pra poder sair, principalmente, né? Deixa eu ver se já tem alguma coisa a mais aí pra poder sair, principalmente hoje. Deixa eu... Aqui, pronto. Deixa eu ver se sai aqui, pronto. Já tá aqui. Vamos ver o boletim Focus hoje também, como é que vai estar, né? Cadê ele aqui, se... Focus pronto. Já vou deixar aqui já prontinho pra nós, né? Vai ser o penúltimo, né? Boletim Focus do ano. Né? É isso aí. E vamos que vamos. Bom, vamos começar a falar desse mercado, né? Vamos aproveitar o Tesouro Direto com tantas oportunidades. Olha, nós vamos... 23 já são um ano muito volátil, né? Isso, sim, não aconteceu nada durante o meio do caminho, né? Porque até o pessoal aí, até, vocês viram, a Emília Leitão, deu pra trás, né? Tava com medo agora. Ela quer defender a Tampetê, tá com o pé atrás. A Emília Fraga também deu pra trás. Todo mundo que defendeu o PT tá pra trás. Então, tá com o elefante atrás da orelha, né? Mas, em todo caso, vamos ver o que vai dar, né, meu? Tem o Gilmar Mendes também que canetou muito, né? Até agora, tirou fora do teto uma paulada de coisa, né? Quer dizer que não tem teto no Brasil mais, né? Então, o risco aí, vamos ver como é que nós vamos ficar com CDS mais tarde. Apesar que o risco subiu aí, os 5 e 10 anos subiram bem. O 5 deu 2,10, né? Por cento. Eu, 5 anos, eu de 10, 1,62. Subiu bem, né? Foi a 2,48, 400 e o de 10 anos, 3,31, 750. Olha isso, meu. Faz tempo que eu não via ele puxar tanto assim, né? Tanto, tanto, tanto. Então, já tá meio que difícil, né? Então, nós estamos com um risco aí muito alto. Isso mata, né? Então, quer dizer, tudo que foi conseguido pelo Guedes aí, tudo mais, tá indo por água abaixo. Então, por isso aí, tá? Vambora, né? É, eu tô vendo aí, eu sigo o Tio Open, né? A ver se eu faço aí, porque depois a gente precisa dar uma segurada aí, eu preciso tirar uns dias aí, que eu preciso, pelo menos, dar uma descansadinha, né? Eu, geralmente, eu costumo sair, eu ficar fora aí do Natal, né? Do Natal ao Ano Novo, né? A semana aí, pelo menos um, eu tiro, geralmente, uma semana, 15 dias aí. É, eu preciso fazer uns exames também, eu preciso dar um jeito aí, né? Então, eu quero, vou ver aí, eu comunico com vocês, tá, meu? É. Ah, meu, sumiu tudo lá, mas vamos lá. Bom, aí eu já, já... Ô, tudo bem, James? Vambora. Bom, sentimento de... Aí eu aviso vocês, beleza? Não vou deixar vocês na mão, ainda mais agora, do jeito que tá o governo. E também aqui, né, meu, nós não vamos tirar férias, né? Então, nós só vamos dar um descanso pra poder acertar um pouco a vida. Eu também preciso acertar alguma coisa a mais aqui, principalmente no... Na minhas coisas aqui, né? E tudo mais. Então, já viu. Então, vambora, né? E também preparar as coisas pro ano que vem, né? Desde educacional até... Coisas novas aí. Bom, vamos lá. O sentimento também, tá começando aí, o sentimento da... O famoso sentimento de aversão risco, né? Com os CDS aí cantando alto, né? Com o risco cada vez maior, principalmente também no mercado de Nova York, né? Que será testado aí por séries de indicadores de importância dos Estados Unidos, que estão vindo aí essa semana, né? Podemos ver, incluindo aí o PIB do terceiro trimestre, né? A PEC de novembro aí, a medida também favorita do FED para a inflação, né? Começando bem aí, que nós começamos bem as semanas também, né? Com o IPC FIP, que subiu 0,38 na segunda leitura de dezembro, antes da alta aí de 0,48 na leitura anterior. Aí o índice que mede a inflação também na cidade de São Paulo registrou uma alta aí de 0,38. Na segunda prévia de dezembro, registrando a desaceleração na comparação, na leitura aí, mediante a anterior aí, que marcou 0,48, né? E na semana, 516 itens que compõem o IPC FIP perderam força. Habitação caiu de 0,17 para 0,19, acabou subindo um pouco mais, né? Eu vou colocar aí para vocês que é melhor do que eu ficar cantando, né? E também aí o que ficou mais alto, né? Deixa eu colocar aqui para vocês copiar, né? Aí, né? Pronto, né? Habitação, alimentação, 0,61, acabou caindo. Transporte, 0,63. Dados pessoais, 0,86, né? Acabou vindo aí, né? Saúde, 0,17. Vestuário e educação também caíram aí, caíram um pouco mais, 0,48. E 0,11, subindo 0,2 de educação aí, né? Então, está aí para vocês aí. Vou colocar lá, já que vou colocar aqui também porque o pessoal não gosta de ler muito, né? Então, tem que colocar lá um pouquinho para eles, senão o pessoal não vê, né? Aqui. Pronto. Pronto. Então, deixa eu ver se já saíram outros índices, que já teriam que sair agora pela manhã. Deixa eu ver se já saíram alguma coisa. Só os dois, gente, do BR. Estamos com... É, saiu também o GPM, que avança 0,77 na comparação de novembro, né? Que houve uma queda de 0,55. A última leitura, vou colocar aí para vocês também. Pronto. Eu estava esperando sair. Acabou de sair. Aqui, fresquinho para você, avança 0,77, né? Na última. Na última. Então, vamos lá. O que mais nós temos de bom? E... Vou colocar aqui. Opa. Vou colocar aqui, peraí. Aí. Que aí já. Pronto. E também. O que mais? O que mais nós temos de bom? Mais nada, né? Já que saiu, isso é tudo já. Já estamos tranquilos. Temos aí só a greve que vai continuar aí. Os voos estão total atrasados. A gente do BCR afirma novos aumentos de taxa de juros na zona do euro, que também já estavam prometidos, né? E... Ah, o Street aí que terá uma movimentação também, né? Semana aí vai vir um pouquinho... Um pouquinho mais movimentada, né, Mel? Terá uma movimentação de divulgação de dados econômicos. É um punho de ganhos importantes. E os investidores vão aí prestar muita atenção também ao resultado da Nike, após o sino de terça-feira da abertura do mercado. Porque a Nike pode favorecer as informações sobre o quão forte o consumo chinês e fornecer aí atualizações mais recentes e os gastos de férias, né? Que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, ainda mais pro pessoal aí que quer passar o ano novo, né, em Nova York, né? E outros ganhos importantes também, inclui a General Mil, Carmanx, Micro e Federal X. Aliás, a FedEx, né? E os indicadores econômicos de aumento da habitação serão abundantes essa semana, com expectativa de fraqueza com a existência da construção, né? Que deve vir fraca demais. O início de moradias também, né? Venda de casa existente, venda de novas casas, o PIB final do terceiro trimestre também, que deve permanecer na casa de 2,9, né? O índice de preço também do PIB, que deve manter estável na casa de 4,3, e o dado de renda com gastos pessoais aí, que deve também diminuir mais ainda aí, permanecer positivo, enquanto a confiança do consumidor deve melhorar ligeiramente, tá? Mas como, né, será o caso de muito, muito, né, outros países na próxima semana, não há muita coisa aí digna, né? Uma nota vinda aí da zona do euro na próxima semana. O BCA também baixou oficialmente aí a cortina em 22, né? Nesse ano já era pra eles, né? Para o bloco do seu aumento de meio taxa aí, que já está por vir aí, como eu acabei de falar agora, há pouco na taxa, enquanto aí sinaliza mais pra frente aí, né, que seguirão o aumento dessas taxas. E também existe algum ponto de dados aí programados, mas nada se destaca que possa aí mudar o ritmo desse jogo aí de subir taxa dos bancos centrais, tá? E nos Estados Unidos, enquanto isso, o risco ainda rola forte lá, tá? Então, olhando aí para os mercados ativos americanos, o humor aí dos investidores para estar aí se inclinando para uma desaceleração bem fortinha aí para o ano que vem, tá? Para 23. E os mercados de títulos continuam em oferta, enquanto os mercados de ações de commodities estão rolando para baixo, após uma recuperação decente em outubro e novembro. Os investidores também continuarão aí a se concentrar aí na China, como um potencial aí motor de crescimento aí para o ano que vem, de 23. Mas, por enquanto, ainda não vimos nenhum desempenho superior aí do Himbimbim chinês e dos mercados locais. Isso sugere aí o risco da saída desordenada da política do Covid zero, né? Por enquanto, aí supera a história aí da reabertura e talvez de reorientação de Pequim para que as políticas de crescimento. Isso vai deixar o mercado aí a se concentrar aí na política monetária mais apertada que está sendo aí empreitada em todo o mundo. E a mudança radical da semana passada do Banco Central Europeu afetou a zona do euro e perspectivas de crescimento global para 23 e deixou o dólar, né? Pois é, em posição bastante mista. Nós vimos aí subindo, descendo aí, ele indo para um lado, indo para o outro, né? Pegou força, não conseguiu segurar, veio para o chão, né? E também, por outro lado, o BCR também quer condições aí monetárias mais rígidas, incluindo aí um euro muito mais forte, né? Vem trabalhando aí agora o euro aí na casa de 1.0617, não conseguiu também se segurar por alto, né? E por outro lado, também a Federal Reserve também não determinou o seu ciclo de aperto e uma desaceleração global. Normalmente não há boa história para uma moeda cíclica como o euro, né? Que aí vem naquele ponto, né? Forte dele. E os eventos dessa semana também, né? Que nem eu falei para vocês agora há pouco, permanecem aí improváveis de abrir novos caminhos nessa história toda. E nos Estados Unidos, né? Como sempre, né? Veremos aí uma variedade de dados imobiliários, né? Todos esperamos com um... Vindo aquele mar de rosa, mas eu acho que para mim não vem, não. Há alguns dados de confiança do consumidor na sexta-feira. E os dados pessoais de renda e gastos pelos do PCE também, né? Então, vamos esperar para ver alguma coisa aí. Já, já a gente começa a ver a agenda também. E o deflator principal do PCE, né? O PCE, né? De novembro é esperado como um moderado 0.2 mês a mês. E que pode vir aí em linha com as impressões mais suaves de outubro e novembro. Nada disso também parece fornecer muito suporte ao rendimento de títulos dos Estados Unidos. Onde o T-Notes de 10 anos, né? O Tesouro de 10 anos está segurando a área de 3,5 por unhas e dentes, né? Segurando nessa taxa aí. Porque também se abrir mão disso aí, já viu, né? Aí todo mundo sai fora, vai para onde? Não é sem pi, né? E tudo isso tende a quê? A sugerir que o DXY, né? O índice dólar, com o risco de voltar na casa dos 104 mil pontos, né? 104,00, né? Ainda essa semana que ele está valendo quanto agora, né? Aí nós vamos ter um câmbio bem mais valorizado. Apesar que ele está nos 104 mil e 50. Eu estou falando nos 104,00, bola a bola, tá? Você viu que ele tentou buscar aí essa madruga aí nos 104,00. É quase 105 mil. Está caindo aí... Está quase lá já. 104,00 nos 55,00, né? Ele tentou buscar alguma coisa mais alta, mas não conseguiu, né? Então está caindo aí um pouco mais... Perdendo um pouco mais a força aí. E se ele perder os 104 mil, vai ficar feio, hein, pessoal? Vai ficar feio. Então nós vamos poder ter um câmbio muito mais fraco aí na casa dos 200, tá? E se ficar na casa dos 200, sabe o que pode acontecer, né? Então já viu. 2,5 aí podemos ter um fechamento de câmbio aí no final do ano. Que tudo que um boletim Fox almeja, né? Que todo mundo no mercado quer. Porque não podemos esquecer que o mercado ainda está vendido, né? Então já viu, né? Então, bom, vamos lá. Vamos começar a dar uma olhadinha que nós temos de hoje na agenda. Espero que vocês tenham entendido um pouco o meu recado aí. Bora lá? Bora. Já que nós já vimos muita coisa, né? O que nós temos de bom aí, né? Esperando sair aí o relatório Focus, né? Já saiu o IPC, já falei para vocês. O IGPM, já falei também. Então, isso eu estou esperando aí às 8 horas e 25 minutos, às 8 e meia aí o relatório do BC Fox. O STF é a discussão sobre a constitucionalidade do orçamento secreto que deve ser retomado hoje às 10 horas da manhã. Se vai virar ou não, né? Nos Estados Unidos também, aí que nós temos o Canadá, né? Matérias-primas, né? Produtos, etc. No total. O que mais nós temos? O que mais vai pegar é o leilão de 3? Ah, índice de mercado habitacional, né? O... Opa! Nobre, né? O que é índice de confiança de construção em dezembro. Isso aqui pesa forte, está em torno de 32, 34, porque lá também deu uma aquecida. Depois, agora, miou, né? Parou. Leilão de 3 e 6 meses, ata na Australia, divulgação de taxa de 1 ano e 5 anos e não tem mais nada. Então, total, né? Total, 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 fraca agenda hoje, tá? Meu, é isso aí, vou ser bem sério pra você, tá, meu? Isso aí nós vamos ter que esperar um pouco aí, tá? Pra ver o que que vai dar. Porque até agora, meu, o mercado tá com... É, sabe que isso aí já vai dar, né? Você viu que a fuga de capital aqui tá grande. Você viu que o CDS aí na madrugada subiu, subiu forte, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Tem muito o que... Não tem mágica, né? Não tem mágica, né? Sabe aí que o Brasil se continuar assim... É, pra você ver, pra Mirna Leitão tá com medo, velho? Desesperada, puxando os cabelos, aquele cabelo bonito dela. Isso é o quê? Porque agora ela virou contra o Lula. Ela era lunista, meu. Era petista. E mais? Falei, o PT tá indo contra... Vai bater a nave? Já bateu, né? Mas, né? Quem sou eu, né? É, corromper as montanhas, né, meu? É, quem governa é... Não, quem governa não, né, meu? É quem... Não vou nem falar nada, porque senão o meu canal sai do ar, né? Não posso falar muito. Bom, o que mais nós temos aí, né, meu? Virou, virou, virou terra de ninguém, né? Terra de Malboro. Bom, vambora. Então, nós vamos ver o que mais aí, pessoal? Nós vamos ver o BC aí falando aí que tem aqueles famosos 16 mil contratos que ninguém quer rolar pra ele. Coitado, né, meu? Bom, bom dia, Simone. Nós temos quem mais aí? Susan, bom dia, tudo bem, Susan? O que mais nós temos aí? Depois nós temos LTN, NTNB, NTNF, LFT. A mesma coisa também, as ofertas de 4 bilhões de reais também. Ninguém tá querendo rolar, tá? Ninguém tá querendo... Ninguém tá querendo rolar pré-fixado. Ninguém quer pré-fixado. Já não adianta o governo jogar pré. Não adianta. Eles não querem. Eles querem imposto e com taxa alta, com algum indexador maior. Principalmente de inflação. Já foi dito isso aí. Não querem, não querem, não querem. Não é, meu? Então, vambora. É, não... É, meu, não é... Eu sou realista, né, cara? Eu sei que já fui... Inclusive, aí, eu fui muito ofendido já por isso aí, tá? Por falar a verdade. Então, muita gente parou de me seguir por falar a verdade. Mas, em todo caso, vambora. Tem muito o que fazer, né? Então, tem que correr lá, né? Vambora. Bom, vamos lá. Vou correr, né? Eu sou obrigado a dizer a verdade no mercado. Mas eu não posso mentir pra vocês, né? Vambora. Então, nós temos aí título de um mês, três, quatro meses aí. Seis meses aí que vem, então. O Leilãozinho aí tá com negativo 0.14. Um, dois, três, sete. Dez anos aqui, ó, pessoal. Os títulos aí. Não pode baixar disso aqui, ó. Se baixar de três e meio, meu. Meu, o bagulho vai ficar louco aqui, tá? O bagulho vai ficar louco. Por quê? Porque vai correr todo mundo lá pra bolsa, tá? Aí, depois, nós vamos ter 20 anos e 30 anos, tá? Então, o meu medo é o mais de 10 anos, tá? Se baixar aqui, ó. Bolsa pode ir embora, tá? Então, se for embora, o risco dele, ó. O risco tá aqui, quer ver, ó. Tá aqui, ó. Tá? Três e trinta, às vezes alguma coisa aqui, ó. Tá, se ele bater pra cá, rumba. Não é sem pi, tá? Vambora. E aqui, tá aqui, ó. Minério de ferro caindo hoje 3,7, né? E a meia, 2,0.56%. Então, bora. Então, vamos lá. E aí, o que mais? O que mais nós temos de bom? Se mais nada, vamos começar a ver o que rola aqui na bolsa. Bora lá. Bom. O que nós temos na Ásia? Austrália, negativa em 0,21. Começamos aí com ela, né? Negativinha. Já em 0,21, China. Tá dando dó lá também, hein, meu? Caindo 1,92. Afundou, afundou bonito, né? E o Hansen também caiu 1,51. A 11.125. E atingindo seus níveis mais baixos em quase três semanas, já que os temores da recessão global e o aumento de casos domésticos de Covid é superar novas promessas das autoridades, né? Superar novas promessas das autoridades chinesas e apoiar a economia. E os investidores também estão preocupados com o recente risco da recessão, já que os principais bancos centrais devem apertar ainda mais a política, né? Enquanto a China fica contando, né? Continua lutando e contando aí as vítimas do Covid, né? com o aumento de casos de vírus depois que o país abandonou as decisões aí rígidas de Covid, né? Um. Enquanto isso, o presidente Xi Jinping disse aí que uma reunião de política econômica recente concluída aí que o... que o incentivo do consumo deve ter aí persistência com a nova medida enquanto o Banco Popular da China prometeu atender melhor a necessidade da economia real e manter a liquidez razoável ampla do mercado financeiro, né? E... Então os traders também estão muito com o pé atrás, né? Enquanto isso aí, o Xena caindo 1.78, o Hong Kong fechou, né? E o Hong Kong, né? O Hang Seng aí fechando aí com meio ponto, né? Negativo para terminar aí na casa do 19, 352.8, apagando o ganho durante a sessão da manhã, aí estendendo a perda da semana anterior aí a medida que cresce a perturbação com o surto do Covid ainda na China, né? Compensando aí o otimismo de alguma reunião de recuperação onde o presidente Xi Jinping prometeu aí algum estímulo maior que aí também está difícil de sair. Ainda é com 0.76, já a carta aí da Indonésia aí 0.48 e o Nikkei, né? O Nikkei também feio aí lá no Japão com 1.05 e o Topix mais amplo aí perdeu 0.76 com 1.935, né? De novo esse número, né? Já a segunda vez, já a terceira vez, já que aparece esse número desde a semana passada, né? Deixando seu nível mais baixo em mais de seis semanas pressionado aí pelo sentimento global fraco e aí com sinais, Howich, dos principais bancos aí centrais alimentando temores aí que a economia está se inclinando para a recessão, né? E também os investidores aí, os traders, né? Estão reagindo a um relatório no final de semana aí, né? Que rolou aí no fim de semana que o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida planeja aí revisar um acordo de 10 anos com o Banco do Japão para adicionar a flexibilidade em torno da meta de inflação em torno de 2%, né? E também perdas notáveis foram observadas aí em peso pesado no índice, né? Como a Fast Returns, Tóquio Eletrônico, Toyota Motors, Nippon e Nintendo, que caiu o que é o legal, né? Isso aí acabou jogando para o chão. Malásia com 1.010, Filipina 1.27, Coreia do Sul 0.33, está aí o 1.066, Itailanda 0.05. Vamos ver se já saiu o Focus. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha se já saiu o Focus. É que o Luqueta nem está falando mais comigo aí hoje. Aí, saiu. Aí, Luqueta, nem falava que saiu, né, meu? Aí, está vendo? Nem viu. O cara está mais perdido se eu falar para o Sérgio, né? Coisa que a gente manda matar, o cara acha ruim, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu consigo baixar. Deixa eu ver se já saiu. Não, não saiu. Não baixou. Não baixou. Será que está com todo mundo baixando ao mesmo tempo lá? Você vai abrir... Você vai abrir... Você vai abrir... Em módulo... Não baixou, cara. Brincadeira. Não baixou o PDF, cara. Deixa eu ver se consigo baixar agora. Agora veio o 4. Ah, de 1 veio o 4 agora. Tranquilo, né? Bom, vamos lá, né? Bom, vamos pelo navegador mesmo, né? Já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Vamos lá. Bora. Vamos lá. Pronto. O que nós temos de bom aqui? O que que aconteceu? IPCA 5.76 hoje. Caiu um pouquinho aí. Nós temos aí 3.05 manteve. Bom, isso aqui vai manter igual porque não tem o que fazer mais, né? Não tem... Todos os dados já saíram, então nós vamos manter, né? Então lá 4.21 aí, um pouco melhor a conta corrente, né? Manteve a balança comercial 55, 80, 51 e 30. Subiu o resultado primário, né? E 5.20 aí o resultado nominal, né? E o que que eles falam no câmbio? 5.25. Por isso que eu falei pra vocês, né, meu? Ó, Daniel, vou ser bem sério pra você. É interessante? É. Pode ter um pouco mais de volatilidade? Pode. Mas depois, acabou, tá? Essa semana vai ser... Vai ser depois só a certa posição, tá? Então tá aí, meu pessoal. Nada, 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 muita coisa. Mas em compensação aqui, vai IPCA pro ano que vem. O boletim, o boletim Fox já tem 23, já logo no primeiro, já. Já tá mostrando 5.17, já começou a aumentar, já. PIB 0.79, dólar 5.26, já aumentando um pouco mais. Selic manteve. GPM 4.55, já um pouco mais. 6.23 aí IPCA. Conta corrente 46. Negativo, mais ainda. Balança comercial 59.10. Investimento direto do país 77. Dívida 62.15. Resultado primário aí, negativo em 1. E resultado nominal 8.65, tá? E daqui pra cá não podemos nem... Não é, pra mim não é válido, porque não sabemos. Aqui até o começo, tudo bem, mas daqui pra cá, não, não, tá? Pode ver, nos últimos 5 dias úteis só. E depois, sem chance. Não tem, não tem como prever, porque se tiver aí a carreta furacão a mil, é... Argentina aí, em um ano, e Venezuela aí em quatro. Vamos embora. E janeiro é a projeção, mantendo até janeiro aí 0.55, 5.25 de final, 0.46, né? Fevereiro, 0.66. Mantendo 5.25, 13.75, 0.37. É que nem eu volto a dizer, não mudou, e a... Mantendo aqui ainda a variação de 5.25, e GPM de 4.53. Nada mudou, tá? Só um pouco... Nada mudou. Nada. Só vai pensar que vem um pouco menor aí nas últimas mudanças. Beleza? Bom, o que mais nós temos de bom? Temos mais alguma coisa? Hoje, podemos ir pra casa dormir um pouco mais ou não? Pegar o balde de pipoca e assistir sessão da tarde hoje ou não? Não, né? Claro que não. Por quê? Porque nós temos coisa ainda pra falar, Flávia. Pô, não começa a dar trabalho, não. Claro que não. Não falo nem no mercado americano, né, meu? Claro que não. E também nem falo, mas onde? No mercado europeu. É isso aí. Então, vamos lá. O que está acontecendo no mercado europeu hoje? O mercado europeu é uma leve alta, né, meu? É meio amarelado hoje também aqui, né? Pode ver aí, uma alta aí hoje com o Pan Américo e com o estoque, né, o Nado com 0,58, alemão, né, a bolsa alemã aí, aí, porque é com geralmente alta em relação à mínima de sexta-feira, né, subindo um pouco, investidores também dando boas-vindas aos dados da IFO Business, né, da Alemanha, né, mostrando que houve aí um terceiro consecutivo melhoria no mês, aí no Moral de Negócio durante dezembro, enquanto isso, os temores aí que a economia global entrará em uma recessão severa no próximo ano, né? Então, vamos ver o que vai dar, né? A Bolsa do Rei Corote subindo 0,54, Itália 0,55, França 0,66, Canadá 0,80, Suíça 0,37, Espanha 0,72, Holanda 0,73, e Rússia caindo 4,36, né, enquanto isso, o nosso mercado americano, né, tá aí, ó, que bonitinho, né, caindo aí, como eu já tinha dito pra vocês hoje de manhã, tá quase chegando o que a gente quer lá, pra dar um alívio pra nós aí no dólar, né, pelo menos isso, né, então, a trajetória da taxa de juros aí do Federal Reserve aí que tá dando isso aqui, né, então, vamos ver se desafoga um pouco mais, o S&P trabalhando aí com 0,37, uma ligeira alta, né, eu comentei pra vocês aí, quer que eu comente de novo aí o índice dólar, eu posso comentar, tá, se vocês quiserem, como eu já tinha comentado antes, tá aí, os contratos futuros de ações, né, de salsicha, de linguiça, né, os contratos futuros dos Estados Unidos também estão estabilizando aí hoje, após duas semanas consecutivas de perda, os investidores também continuando a refletir sobre a trajetória de alta dos juros do Fed e a chance que isso possa levar a maior economia do mundo é a famosa recessão, que eu também acho que eles possam até sair dela aí, isso e melhorar um pouco mais os dados, né, enquanto isso, né, o nosso amigo Ouro aí trabalhando em polo hoje, polo positivo, 0,16, 0,31, prata, 0,82, né, então vamos lá, e vamos lá, vamos falar um pouquinho mais dele então, né, o índice dólar, né, caindo aí depois, como eu já tinha dito para vocês aí, caiu o, tá aí, ó, 0,18, né, o índice dólar aí caiu em torno, né, de 0,5 aí para menos, tá, tá, na segunda-feira, depois de ganhar aí, mais 1% nas últimas duas sessões, com os investidores e continuando a ponderar sobre a trajetória do aumento da taxa do Federal Reserve e a chance que isso possa levar aí a maior economia do mundo à famosa recessão. Não podemos esquecer, né, pessoal, que na semana passada aí o Federal Reserve também aumentou uma taxa de juros, mais e meio ponto em base, embora aí projetasse uma taxa terminal em 5,1, né, aí no próximo ano, e for ver, vai ser a maior, a maior do que o indicado anteriormente, os investidores também agora vão começar a guardar mais relatórios econômicos aí americano, né, para ver, principalmente nessa semana que é fechamento de ano, né, que pode dar um norte, orientar um pouco mais a perspectiva das taxas, encabeçando aí pelos índices, né, do PCI, né, e bem como uma série de dados aí de atividade de consumidor aí, principalmente a imobiliária, e o dólar também pode enfraquecer notavelmente em relação ao IEM, também após os relatos, né, do primeiro-ministro, que eu tinha dito para vocês lá, né, do primeiro-ministro, né, do Fukuya, falando aí para vocês, né, olha aí, o Fukuya, não, o Fumio e Shida, né, estar planejando aí realizar um acordo numa década aí do Banco do Japão para adicionar a perfecibilidade em torno aí, em torno da sua meta de infração, 2%, então isso aí que está dando alguma coisa, tá? Olha, olha, meu, eu vou ser bem sincero para vocês, isso aí pode dar uma dorzinha de cabeça muito forte, tá? Muito forte. Então vamos ver como é que o mercado vai agir isso aí, né? Então, tem nem o que falar muito, né? Isso aí a gente, né? Agora nós vamos ter que filtrar as ações aí que poderão dar dor de cabeça daqui para frente com esse governo Lula, né? Bom, estatais aí, eu tinha passado, né? Mas agora a gente vai ter que segurar bastante. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que estamos de vale? Bom, o pessoal não está nem, está nem, até ver se isso é verdade, né, meu? A DR, o pessoal não está nem comentando, se for ver o quanto está valendo, o quanto vale a vale, vamos lá, vamos ver o quanto vale a vale, né? Se vale alguma coisa também, né? Se a vale vale alguma coisa. Bora, deixa eu ver como é que estamos de vale. Quanto ficou vale? 8,568? 8,568? E a Petros? 22,05. Então, vamos lá, 16 dólares, 07, nossa, 5,294, 03, entre, ixi, nossa, 16, é isso mesmo? Por que eu estou ficando louco? pode ser. Nossa, 8,507, é isso, né? Está valendo. Dois pontos, 0,197, é isso aí, ela pode vir até buscar até o 83,95, tá? E ela vale R$ 8,507 E pode vir buscar até os R$ 83,95 Não está tendo after nela Não está tendo Eu não sei o porquê Mas está saindo esse negócio Ela não está tendo pré-mercado Vamos ver o que está acontecendo com ela lá Enquanto isso a dona Petro R$ 8,29 Na casa dos R$ 5,294 Está dando na casa Dos seus R$ 21,95 Que está valendo Está no 0x0 agora Está dando R$ 8,40 de abertura Podendo buscar até os seus R$ 22,34 R$ 35,00 logo de cara A mínima R$ 21,95 Para vir buscar Para poder andar um pouco mais Está feia mesmo, não é Anderson? É isso aí Nossa Senhora da HP Nossa Senhora da HP Deixa eu ver o VIX Deixa eu fazer conta do VIX Cadê o nosso VIX? Deixa eu dar uma olhada aqui no VIX Para a gente fazer aí Como é que ficou de VIX Deixa eu dar uma olhada Como é que ficou o VIX Eu nem olhei o VIX Vinte e quatro quarenta e três É isso aí Dois cinco dois Pumba Vinte e dois ponto Não, vinte e dois não Vinte e quatro quarenta e três Vinte e quatro quarenta e três Gente Está dando um ponto Cinco três oito nove Vou guardar esse número aqui Eita Deixa eu guardar aqui Aí Quanto está dando É Cento e quatro Quatro e cinco Ele pode valer De dois cinco Cinco Até cento e três mil Zero dez É Tem uma volatilidade grande aí Então Vamos ver se ele respeita Bom Estou perdendo Estamos aí Meio que atrasado Vamos embora Vamos correr gente Que atrasa gente Bom O que nós temos de bom aí O índio É índio velho de guerra O índio velho de guerra Está feio o negócio Cadê o índio aqui Deixa eu colocar a página do índio Aê Página do índio Cadê o índio O meu VIX Não O meu VIX Está vinte e quatro Quarenta e três Futuro do VIX Vinte e quatro Quarenta e três Vamos lá Índio O que vale o índio O que vale o céu O índio O índio está gozado hoje Não é meu Não é Vamos embora Vamos fazer conta Bom Começando Partindo de um zero Trazendo um pouquinho mais para cá Deixa eu colocar um padrão Que eu dei uma espremida Para fazer o Aê Pronto Agora ficou até melhor Tirou a espremidinha Bom Esse aqui Isso aqui Viram as verdes Já Ah pessoal Lembra que eu falei Para vocês ficarem esperto Que ele podia vir Trabalhar bem aqui Olha o que aconteceu Respeitou bem Por que será Cadê ele aqui Cento e cinco mil Olha lá Minha abertura vai ficar hoje Na casa dos Cento e cinco mil Zero dez Bem aqui Vai ficar a minha abertura Tá Então vamos lá Então Antes de eu ter uma volatilidade Mais ou menos alta Ele falou o seguinte Para a infraja Eu fiquei devendo Para o senhor aí De primeira Tá Vamos embora Eu fiquei devendo Para o senhor O oito Cento e quatro O oito Sete e cinco Mas como já vou abrir Então Mas mesmo assim Eu vou colocar aqui Tá O oito Sete e cinco O oito Sete e cinco Oito e sete e cinco Aqui Cento e quatro mil Oito e sete e cinco Aqui Eu vou dar uma seguradinha Aí eu venho buscar Os Cento e cinco Zero oitenta Abro aqui Aí eu venho usar oitenta Onde eu tenho que bater Usar oitenta Aqui ó Cento e cinco Zero oitenta Colocar ele em amarelo Aqui ó Uma duas Uma duas Três Quatro vezes Aí para romper Saúde Aí quando eu romper Eu vou buscar o cento e trinta O dois dois cinco Tá Aqui O cento e trinta O dois dois cinco Que vem nesse Pilar Que é até os Trezentos Tá Eu fiquei devendo E se marcar O trezentos e vinte e três Tá Aqui ó Então vamos lá Vamos tirar Dozentos e setenta Vamos colocar Deixa eu abrir aqui Para ficar um pouco melhor É É isso aí Aí eu venho buscar É isso aí Até os Quinhentos Aí eu Passando os quinhentos É onde eu vou Quatrocentos e oitenta Quinhentos Aí eu venho Quinhentos e vinte No seiscentos e trinta Aqui ó Seiscentos e cinquenta Eu vou ter que bater Uma, duas, três, quatro vezes Eu vou e volto 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 Então pessoal Vamos ficar esperto aqui Eu vou voltar Andar com isso aqui de novo Tá pessoal Vocês não tomarem Ficar tomando stop Tá Porque ele vai fazer Isso aqui de novo Tá Esse canal é chato Meu, é chato Pô, Frajá Meu Não adianta Meu Não adianta Meu, não adianta Aí quando ele vai andar Ele vai bater Uma, duas, três, quatro Lá no seiscentos e cinquenta Vai romper? Vai Ele vai Aí ele morre lá no oitocentos e dez Oitocentos e cinquenta Até oitocentos e cinquenta Uma, duas, três, quatro Cinco vezes Vai bater Vai lá até o Cento e seis, zero, trinta Cento e seis, zero, trinta Zero, cinquenta Volta de novo Bate aqui Vai segurar Três vezes Quatro vezes Cinco vezes E aí ele rompe Na hora que ele romper Aí vira aqui Nessa bolinha Nossa Olha que maravilha Aqui Até aqui Pra tentar buscar O que ele tá devendo pra nós Que é o trezentos e noventa Tá Tá aqui Trezentos e noventa Cento e seis, trezentos e noventa Cento e seis, trezentos e noventa Cento e seis, trezentos e noventa Se ele conseguir passar por aí Meu amigo Aí fica bom demais Aí ele vai buscar O cento e seis, nove, cento e cinquenta Aí ele vai buscar O cento e sete, cento e sessenta Que ele vai buscar A máxima dele lá O cento e sete, seiscentos e quinze Até a máxima dele Que é o cento e oito, seiscentos e vinte Eu vou deixar ele aqui Eu vou deixar aqui ainda Tenho fé ainda Tenha fé em Deus Tenha fé na vida É o seguinte Se ele vier fazer o tal do pullback Eu vou pedir uma atenção pra vocês No cento e quatro Dois, meia Dois, duzentos e cinquenta Cento e quatro Opa, esse não Quero esse aqui Cento e quatro, duzentos e cinquenta Até o quinhentos e dez Cento e quatro, duzentos e cinquenta Cento e quatro, quinhentos e dez Aqui, ó Bem aqui Por quê? Ele pode vir embaçar um pouco aí Opa, isso que é que é? Vim embaçar aí Voltar, embaçar de novo E voltar, tá? E se ele perder isso aí Ele vem buscar os Cento e quatro e cem Cento e quatro e cem E aí depois ele vem buscar aí O final dele Que é o cento e três, setecentos e noventa Aí três, cinco Nove, três, cinco E o setecentos e noventa aqui Cento e três, setecentos e noventa E se ele perder Não se esqueça que nós temos Até aqui embaixo Pra ir buscar, tá? Certo? Se eu tiver que confirmar É isso aí Tá? Nós vamos entrar o cento e três Quinhentos e quinze E o cento e três, trezentos e cinco E o É isso aí Cento e três, zero e noventa É aqui embaixo, tá? Mas aqui vai ser difícil Você pode bater e voltar Bate e volta muito rápido, tá? Então eu vou ficar esperto aqui Se ele vem ele é Pum, pum Bate E sobe de ladinha Tá? Que nem aquela tarde Aquela musiquinha, tá? Mas a máxima de hoje Pra mim Não passa do cento e sete Meia três, cinco, tá? Só se der alguma Então eu vou colocar aqui Cento e sete, meia três, cinco De máxima hoje Cento e sete Seiscentos e quarenta, vai? Cara Seiscentos e cinquenta Vou colocar aqui Por causa do pessoal do tape, né? Que o pessoal ama Sair na foto abraçada Como na máxima do dia Né? E se for ver Na volatilidade Meia dois sete, tá? Aqui Nessa região aqui, ó Tá? E se for ver aí Onde ele bate E se for na mínima Na volatilidade Cento e três Trezentos e setenta Tá? Aqui embaixo Quatrocentos aqui Beleza? Agora vamos lá Pro nosso amigo Dolets Dolets o que é Depois eu faço justíssimo, tá? Dia morno Dia morno Dia morno Hoje vai ser Só Só daqueles dias, né? Se a vida me maltrata Tô virando um psicopata, né? Colocar o zoom aqui Bom Aí Também o dólar O nosso dólar quase não fez O que a gente queria, né? Ah, né? É É Vambora Dólar não fez nada Nada que não 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 Dólar não fez nada Dólar não fez nada Nada Né? Vamos lá Vamos lá Fazendo as contas Tico 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 Lê Tico Tico Lá Eu vou deixar ele aqui, ó Pronto, 23 Eu vou deixar Esse aqui já vira verde Vira Hulk Aê Então vamos lá Na minha primeira máxima Ele consegue puxar até os 5,9 Olha aqui 5,8 Já não é mais Aqui, ó 5,3,5 8,5 Já puxa já a minha máxima Aqui Bem aqui em cima Podendo buscar até o 6,6 De novo, né? Certo? E a mínima Por enquanto aí na casa do 8,7,8,8 Aqui, tá? 8,7,8,8 5,2,8,7 Pronto Aí é o seguinte, pessoal Agora eu vou fazer o arbitrado, tá? Ele tá trabalhando na casa dos 15 e 20 com 15 e 70, tá? Então ele vale 320 Então ele vale 309 e 20 Vamos lá 5,309 e 50 Vai, vai arredondar Vem aqui, ó Então ele vai ficar nesse burulô eu peço uma atenção aqui nesse famoso 14, 12, 13, 14, 15 do 295 então vamos lá, vamos andar agora agora nós vamos andar isso aqui pessoal, isso aqui não vai ser brinquedo não, tá? entre o 295 294,5 aqui que eu vou pedir atenção para os senhores até o 20 tá, vou deixar aqui isso aqui pô, Flávia, já vai repetir tudo? vai, vai repetir tudo de novo? vai vai sim, tá? eu tô avisando pra, por quê? vocês não ficarem tomando stop, meu tá, vocês não ficarem tomando stop ele deixou ponto pra mim fazer? deixou, tá? deixou muito ponto pra mim fazer tá? ele tá muito bobo, tá? ele deixou ponto até pra ir buscar até o 347 aqui, ó até o 347 ele deixou ponto pra ir buscar lá embaixo até o 269 tá? você vê só até aqui embaixo, ó vou até acertar aqui, ó 5269 5269, tá? e se marcar, se ele perder ele tem até os 63, tá? por isso que eu falei aqui, ó 63,65 aqui embaixo são números antigos já que eu deixei por quê? porque sabemos que já começa a perder a volatilidade por isso que eu falei pros senhores, tá? se tiver uma fuga de capital se tiver alguma coisa se o mercado não estiver muito bem nós temos presta atenção agora no 43 43 aqui, ó 43 47 tá? aí ele vai tentar no no 47,5 aí ele vai no 5,6 tá? 5,8 aí ele vai lá no 62 67 ele precisa bater quatro vezes aí ele 7,2 aí ele busca nos 9,1,5 tá? onde ele encerra aí a alta dele tá? 9,1,5 beleza? aqui, ó tá? e aqui pra baixo tá aqui eu só tenho um ponto aí a mais aí que eu falei pra vocês tá? que volta aqui aqui, ó tá? se ele perder aqui ele bate e volta rapidinho que até aqui, ó até o 7,3 aí beleza? é o que nós temos pra hoje porque o mercado vai estar solto certo? tá aí já 3,7,5 o pessoal já tá começando a querer se ajustar alguma coisa aí tá? por causa do Cabral mas vamos ver como é que fica aí nesse meio do caminho beleza? bom senhores tá aí tem uma ótima sessão cuidado hoje cuidado que o risco vai estar alto por causa do CDS que puxaram o CDS demais CDS estouraram hoje na madrugada é tá? tá com 2,15 de alta já foram pra cada dos 347 o risco então vamos ficar esperto aí beleza senhores Deus abençoe vocês vocês tenham uma ótima semana uma ótima sessão muito cuidado hoje porque a agenda tá vazia bom dia bom mercado não é verdade cara pô passo daqui aí um